Eu queria anunciar aqui o seguinte, a pessoa que eu mais amo na minha vida chama-se Clarice e a sobrinha dela, Nicole, mulher da Ângela, está aqui. Quero uma salva de palmas para ela. E eu vou cantar agora, rapidinho, vou cantar rapidinho uma poesia da Clarice de um estético que eu musiquei. É assim, vocês querem ouvir? Vou tocar piano também. Sou um, dois, três, um, já. Sou inquieto, áspero e desesperançado. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar amor. Às vezes respeto a coisa que eu faço. Vapá, se tanto amor dentro de mim, respiro, entanto, continuo inquieto. É que eu preciso que o Deus venha, antes que seja tarde demais. Corro perigo, como toda pessoa que vive. E a única coisa que me espera é exatamente inesperado. É exatamente inesperado. Mas eu sei que vou ter paz antes da morte. Vou comer um dia o delicado da vida. Eu vou comer um dia o delicado da vida. Nós vamos comer um dia o delicado da vida. Nós vamos comer um dia o delicado da vida. e aí